Oi, meu nome é Elisa Bloch, sou personal stylist, você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá também. Tá aqui, segue lá, tem dicas todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist. Muitas dicas legais e agora o meu dia a dia de gestante também, tudo que tá acontecendo nesse período tão especial da minha vida. E hoje, mais um assunto polêmico por aqui. Gente, no último vídeo, o assunto foi polêmico, hein? O assunto foi polêmico e vocês pegaram pesado comigo, hein? Nossa, eu iniciei o vídeo falando assim, é uma opinião muito minha, muito particular. E eu sei que vai gerar polêmica, mas olha, vocês pegaram pesado, hein? E hoje o vídeo também tem algumas polêmicas, na verdade não são polêmicas. Na verdade são muitas dúvidas, é uma reunião de dúvidas que eu recebo muito por aqui. Principalmente sobre mulheres maduras. Então é um vídeo falando sobre as mesmas peças em diferentes idades. Também é difícil de encontrar um título pra esse vídeo, porque na verdade tem várias peças aqui que eu acho que... Eu observo que sempre quando eu coloco dicas nos vídeos e eu falo, ah, que mulheres de todas as idades podem usar, mesmo assim muitas pessoas me perguntam, ah, Elisa, mas eu posso usar tal coisa, eu tenho 60 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos. Então sim, gente, pode sim. Não existe uma regra na moda, não existe... Ah, esse aqui é uma... né? E quem sou eu também pra ditar alguma regra? Eu acho que muito depende de como a gente se sente bem nas dicas e nas roupas, enfim, para usá-las ou não. Então vamos dar uma olhada nessa seleção de peças, nessa seleção de, enfim, de como usar, né? De looks, em propostas de visual, em que a gente é muito bem-vindo em mulheres de todas as idades. Bom, eu vou começar falando que, assim, em outra polêmica, que na verdade, sempre quando eu falo em mulheres maduras aqui no canal, gente, eu recebo uma quantidade de mensagens falando, ah, porque isso é um tom pejorativo, porque mulher não é fruta para ser madura, porque essa maneira é uma maneira errada de falar sobre as mulheres, enfim. Gente, longe de mim de falar que mulheres maduras é um modo pejorativo de falar de determinada idade de mulheres. Em primeiro lugar, essa, na verdade, é um modo que eu tenho de falar delicado e, enfim, respeitoso, educado, das mulheres que têm uma certa personalidade, que já estão, né, que são mulheres muito mais seguras, com atitude, mulheres realmente que já chegaram, assim, que já têm aquela confiança exalando nelas. E eu gosto muito de falar que não existe uma idade, que idade é uma mulher madura? Não tem uma idade de mulher madura. É uma reunião dessas características que eu acabei de falar. É uma mulher firme, é uma mulher confiante, é uma mulher segura de si, é uma mulher com atitude, é uma mulher com muita personalidade, sabe? Então, pode ser uma mulher de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, é indiferente à idade dela. Eu acho que a mulher madura, ela é realmente essa reunião dessas características. E eu vou começar, então, com o primeiro item da minha listinha aqui. Gente, esse livrinho aqui é um livrinho interessante. Olha, só tem dica legal. Todas as dicas, eu faço um rascunho aqui, um roteirinho. Então, ele é recheado. Isso aqui já é quase, praticamente, um curso de personalidade aqui dentro. E a primeira dica, então, o primeiro item, são os acessórios inusitados. Eu quero saber onde está escrito que mulher madura só pode usar acessórios discretos, pequenos, enfim, que não pode usar peças ousadas e cheias de atitude. E quando eu me refiro em acessórios, eu falo de brinco, colar, anel, pulseira, relógio, bolsa, sapato, cinto colorido, peças grandes, peças que aparecem no look, que realmente tem muito impacto visual, peças em formatos diferenciados, que a gente coloca no look neutro e, realmente, aquele look dá aquele super up na produção. Então, eu sempre coloco muitas opções aqui de fotos e tal, e eu recebo, realmente, muitas mensagens de mulheres maduras me perguntando se podem ou não usar. Sim, podem e devem usar óculos com formatos inusitados, cores diferenciadas, bolsas também com formatos inusitados, por que não? Uma mulher cheia de atitude, uma mulher com muita personalidade, vai conseguir fazer um mix desses complementos de uma maneira ímpar, de uma maneira muito sofisticada e, realmente, muito segura. Eu acho que é sempre muito importante a gente falar que não é porque é uma tendência ou porque pode usar, que vai usar. É muito importante, antes de mais nada, você se sentir bem com essa proposta de look, com essa proposta, no caso, de acessório. Então, se viu um acessório lindo, incrível, super diferente de uma vitrine, gente, colocou, provou, ficou legal, se sentiu bem, se sentiu confiante, sabe que tem um look incrível para usar com aquela peça, por que não investir? Por que não tentar essa ousadia? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre levar em consideração isso, se se sente a vontade de usar a proposta ou não. A segunda polêmica são as misturas de cores e estampas. A gente sabe que nós temos aí tanto o color blocking, que são misturas de cores, misturas de cores, a gente pode fazer uma mistura de cores vibrante, uma mistura de cores mais em tons sóbrios, e uma mistura de cores candy, que são essas cores mais lavadas, delicadas. E, gente, é impossível uma pessoa chegar num ambiente usando um color blocking, uma mistura de cores, sem chamar atenção, sem realmente atrair todos os olhares. Porque é uma mistura muito inusitada, tem muita atitude, e realmente é diferente, são poucas as pessoas que usam. E uma mulher madura, ela está super livre para usar esse tipo de mistura. O que vai determinar a diferença da escolha vai ser a própria personalidade dela. E a mulher madura, ela já tem essa personalidade suficiente, essa segurança suficiente para fazer a escolha de acordo com o que ela mais gosta. Então, se é uma pessoa mais extrovertida, com uma personalidade mais alegre, vai escolher um color blocking de cores vibrantes. Se é uma pessoa já um pouco mais discreta, mas que tem essa coisa criativa de querer realmente mostrar que gosta de um look fashionista, de repente vai escolher um color blocking com cores sobras, mas é uma mistura de cores diferenciada. Se é uma mulher madura, mais delicada, mais feminina, num momento mais romântico, pode fazer uma mistura de cores mais lavadas, com cores mais leves, delicadas, né? Que remete a um look mais romântico e feminino. Então, acho que essa é a grande diferença de estilos, e que é muito importante a gente também imprimir no nosso visual. E o mesmo acontece com a mistura de estampas. A mistura de estampas é sempre muito bem-vinda no nosso visual. A gente sempre precisa prestar atenção para fazer uma mistura de cores, de estampas harmoniosa, que não fique pesado, né? Que não fique um visual cansativo, que tu olha, assim, aquela confusão mental. Então, fazer uma mistura de cores de estampas delicadas, enfim, realmente com peças sofisticadas, para ficar realmente uma produção bem bonita. E é super bem-vindo também para as mulheres maduras. Mulheres de todas as idades e tipos físicos podem usar essa ousadia. Então, basta também escolher o tipo e a mistura de estampas de acordo com o seu estilo pessoal. O terceiro item são as peças sensuais. Por que mulher madura não pode usar uma peça sensual? E eu acho que aqui é o mais bacana, sabe o que que é? É que assim, a mulher madura, ela já tem uma consciência, ela já tem uma confiança, uma segurança, ela sabe o que realmente vestir e que cai bem para ela. E ela consegue fazer um equilíbrio perfeito de proporções. E quem não sabe, está aqui justamente para aprender, justamente para a gente aprender juntas. Então, eu sei que muitas mulheres maduras não se sentem à vontade, não se sentem seguras. E eu falo isso por experiência própria, por experiência de clientes que já me falaram. Liza, eu não me sinto à vontade de expor os meus braços mais. E eu acho que não me sinto confortável, ou não me sinto confortável de expor o colo. Às vezes tem, o braço às vezes tem um pouquinho de pele, o colo às vezes tem algumas manchas decorrentes de sol. Mas claro que, e eu vou falar uma coisa para vocês, que é impressionante, muitas pessoas não acreditam. Às vezes, as pessoas, o espectador nem percebe essas características nossas físicas. É uma coisa muito da nossa cabeça. Mas claro que a gente precisa respeitar. Então, se a cliente não se sente à vontade, não, ok, beleza, vamos para uma próxima forma de usar. Mas sim, é muito bem-vindo. Peças sensuais. Por que não uma regata de alças finas, com renda, com detalhe em renda? Ou um decote mais generoso, mais profundo, decote V? Ou uma blusa de ombro a ombro? Um vestido mais ajustado no corpo, que marque bem as curvas? Uma fenda poderosa? Enfim, nós temos aí tantas peças sensuais. Alguns materiais sensuais que remetem a esse estilo e que podem e devem ser usados por mulheres maduras. Uma renda, transparência, cor, eu acho que são tipos de tecidos, de texturas que exalam sensualidade. E entram muito bem no estilo, no visual da mulher madura. Basta a gente fazer aí um equilíbrio, criar uma produção elegante. Eu acho que é bem importante. A mulher madura, ela combina com o visual mais sofisticado. Sabe aquele visual menina, visual mais... Não combina com a mulher madura. Então, ela já tem atitude, já tem personalidade para usar realmente um visual com muito mais impacto. Então, acho que isso é o mais importante nesse tipo de produção, inclusive de looks mais sensuais. A quarta, o quarto item da minha lista, essa lista aqui está bem interessante, gente. São looks inusitados com tênis. Tênis é uma tendência que veio e nunca mais saiu, né? Graças a Deus, porque é um conforto único. A gente consegue usar em diferentes ambientes, com diferentes propostas de produções. Mas, normalmente, o tênis, ele é usado muito com roupas mais esportivas. E eu não estou me referindo a elas com esse tipo de visual para as mulheres maduras. Eu estou falando em looks inusitados. Então, é um vestido mais delicado, um vestido amplo, um vestido fluido, um vestido com volume, uma saia midi, uma calça de ofertaria com tênis. E sim, mulheres maduras podem e devem usar esse tipo de look. Então, por que abrir mão do conforto do tênis, quando a gente usa essas peças mais arrumadas, mais inusitadas, criando um visual mais inusitado? Não há necessidade, a gente pode sim e deve usar. Inclusive, tem um vídeo muito, muito completo, o guia completo sobre looks com tênis aqui no canal. Vou deixar o link na descrição e o card aqui em cima, para vocês clicarem e assistirem, porque é um vídeo realmente muito completo e com dicas que ajudam vocês a criarem looks realmente com bastante impacto visual com tênis. Qual modelo escolher melhor, né? Qual o melhor modelo para escolher, aliás. Então, é bem interessante assistir. E muitas vezes acontece que eu não consigo encontrar imagens de mulheres maduras usando determinadas propostas de roupas. tanto mulheres maduras quanto mulheres plus size. E vocês, assim, sempre, às vezes, me criticam. Ah, é porque só tem roupa para magrinha, só tem roupa para mulher novinha, não sei o que. Mas, gente, calma. Eu procuro sempre muito, com muito carinho, com muito detalhe, procuro muito, realmente, buscar imagens. Mas, infelizmente, né, às vezes a gente não consegue encontrar. E eu preciso encontrar imagens de qualidade, que quando eu insiro aqui no vídeo, não perca a qualidade da imagem, que vocês não enxerguem, todo craqueladinho, assim. Então, muitas vezes eu não encontro. E aí vocês me perguntam mais ainda. Ah, mas eu não vi imagens de mulheres maduras usando, ou de mulheres plus size. Mas, sim, pode usar, sim, looks inusitados com tênis. Eu adoro, uso muito. E super recomendo para mulheres de todas as idades. E o quinto item dessa minha lista também, aliás, acho que esse aqui é um dos meus itens preferidos. Coturno. Gente, looks com coturno. Tem um vídeo aqui no canal muito, muito completo sobre como criar looks com coturno. E coturno é um dos meus sapatos preferidos. Vou confessar para vocês. No inverno, eu passo o inverno inteiro de coturno. Eu tenho várias botas na sapateira, mas coturno é o meu certeiro. Pelo conforto, pelo visual com atitude, ele cria realmente uma produção inusitada. A gente faz uma mistura de estilos. Bota uma roupa sensual com coturno. Bota uma roupa esportiva com coturno. Bota uma roupa casual com coturno. Uma roupa elegante com coturno. E ele quebra, sabe? O visual de todas elas. Faz uma mistura. Cria realmente uma produção com muita personalidade. E por que não, mulher madura não vai usar esse tipo de sapato, de calçado? Claro que pode, deve. Como eu falei anteriormente, é difícil de encontrar fotos legais, de looks bonitos, para postar aqui com vocês, com mulheres maduras. Mas as inspirações de looks com coturno, que eu coloco tanto aqui quanto coloquei no vídeo sobre coturnos, podem e devem sim usar looks com coturno. Então as mulheres maduras podem vestir nesse tipo de sapato, de calçado. Ele é muito bem-vindo. Como eu falei, ele realmente agrega muito na nossa produção. A gente pode jogar um vestido mais leve, né? De tecido mais fluido, com coturno. A gente pode usar um vestido de tricô mais sofisticado com coturno. A gente pode usar uma saia midi com coturno. Fica muito bacana com t-shirt ou com tricô. Enfim, então não existe uma limitação de idade ou de tipo físico para usar o coturno. E eu acho que... Ah, e tem um vídeo... Vou deixar também no link na descrição e no card aqui em cima sobre um vídeo muito interessante, bem completinho também, sobre como criar looks estilosos com esse tipo de calçado que é muito, muito fashionista. Então, meninas, gostaram do vídeo de hoje? Quero saber a opinião de vocês. Peguem leve comigo, tá? Escrevam com carinho para mim, porque eu gosto muito de ler as mensagens de vocês. Espero que vocês tenham gostado desses itens que eu descrevi aqui. Se vocês lembrarem de mais algum item, eu quis colocar cinco, assim, que eu acho que são os principais. Que eu recebo sempre muitas mensagens. Mas eu acredito que tem realmente mais itens. É sempre um assunto que gera... Qualquer assunto de moda sempre gera uma pergunta. Ah, Lisa, mas eu tenho talidade e posso usar. Então, é realmente um assunto polêmico. Tem bastante para a gente conversar. Coloquem aqui as observações de vocês sobre algum item que poderia estar nessa lista. E não está. E eu quero saber também qual item que vocês não usam, porque ficam, assim, inseguras em relação à idade. E qual item vocês vão usar, que não usam e vão usar. Porque eu gosto de mulheres cheias de atitude aqui nesse canal. E eu tenho certeza que tem um monte aqui. E que vai começar a usar essas propostas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. É bem importante para o YouTube entender que esse vídeo é interessante. distribuir mais na rede e a gente deixar esse mundo muito mais estiloso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, bem especial. E até nossos próximos encontros.